E aí pessoal, beleza? Espero que estejam todos bem e vamos para mais um vídeo, né? Eu tenho recebido bastante contato no meu Instagram de pessoas que visitam o canal no YouTube, né? E tem algumas dúvidas com relação à agronomia, né? Então, a minha intenção aqui nesse vídeo aqui, né? Hoje é domingo à noite Acho que se não me engano hoje é, hoje é finados, ferrado de finados Nessa profissão nossa que a gente fica até meio perdido, né? Porque hoje eu passei a tarde trabalhando E eu vou tentar tirar algumas dúvidas, pessoal, que tem surgido bastante, né? A respeito da nossa profissão Que eu acredito que encaixa também em outras profissões, tá? São dúvidas que surgem, acho que, para todo mundo, né? Seja uma pessoa que vai fazer direito, que vai fazer administração, que vai fazer medicina Acredito que é a mesma coisa Então, o pessoal me questiona bastante, né? A questão da idade, né? O agrônomo... Ah, Marcos, eu estou com 30 anos, e aí, cara? Ainda dá tempo? Cara, com certeza, né? Nessa vida aqui, tudo dá tempo E você com 30 anos, né? Dos 30 aos 40, aí você está na flor da idade, né? Então, no ápice do ser humano, eu acho que em termos de vigor e maturidade Eu acredito, sim, que seja o ápice aí Até os 45 anos, aí Depois, segue o curso normal da vida, né? Nascer, né? Viver, né? E vai envelhecendo, né? Isso aí é para todo mundo Não é de um e de outro, né? Nosso Deus, nosso Pai é muito justo, né? Então, deu essa oportunidade para todos nós Então... Assim, pessoal, o que eu acho, né? Eu vou falar a verdade Também não vou ficar enfeitando, tá? Marcos, eu estou com 31 anos, cara O que você acha? Está tarde? Eu digo que não está tarde nem cedo Tá? Tá? Se você, cara, tiver convicto que é isso que você quer Seja homem, seja mulher, tá? Quando eu falo aqui Independente, tá? Do gênero Homem e mulher Independente Se você tem vontade, tem esse sonho Você se identifica com a carreira Com a agronomia Tá no tempo, sim Eu vou até usar como exemplo Eu Eu sempre tive o sonho de fazer agronomia Eu tinha 16 anos Eu via os agrônomos E eu queria fazer agronomia Infelizmente, né? Na minha época, era mais difícil Universidade Universidade era nas capitais O interior não tinha E... E eu sempre tive sonho, né? Mas por infelicidade, né? Eu acabei sofrendo um acidente Aos 19 anos Eu tive uma fratura exposta na perna Me acidentei com a moto E... Na época eu trabalhava, né? Até foi tudo por água abaixo Por quê? Porque eu me arrebentei Sofri um acidente que me deixou quase aleijado Então... Então eu fiquei 6 anos aí Numa cadeira Numa cadeira de roda não Mas nos 2 anos eu fiquei praticamente Numa cadeira de roda Depois Mais 4 anos aí de muleta Então foi praticamente 8 anos O... O... O tratamento completo Porque Eu sofri um acidente em 2002 Né? Eu tinha 19 anos E eu fui me recuperar mesmo Em 2009 Então... Olha aí, gente E... Só que daí durante Nesse período, né? Em 2007 Eu ingressei na faculdade de agronomia Mesmo... Mesmo com a perna Cheia de ferro É... Cheio de... Cheio de mazela, né? Porque Eu tava no meio de tratamento Eu fiz 7 cirurgias, né? Então... Eu tenho sequela disso aí até hoje Eu tenho sequela na minha perna Só que isso me deu uma força De vontade incrível, né? De... De... De fazer agronomia, né? E... E de me esforçar ao máximo, né? Porque Só quem tá numa situação dessa aí Sabe que você passa, né? De repente você Você que tinha toda uma Como eu posso dizer Toda uma dependência, né? Você se vê Numa cama Dependente Do teu pai Pra você Pra você fazer As necessidades básicas, né? Tomar banho na cama Pra você ter uma ideia Então eu passei por isso aí Na faculdade também Não foi fácil, não Né? Tem gente maldosa nesse mundo E... E... Só que eu nunca Eu nunca critiquei, né? Nunca Nunca deu ouvido Pra esse tipo de coisa, né? Só que de uma forma ou de outra Me motivou Me motivou A... A... A ser... A ser o melhor Né? Resumindo a coisa Então eu já contei Minha história aqui Né? Em outros vídeos E diante disso aí, pessoal Né? Eu fui me formar Com 27 anos Com 27 anos E eu tinha uma força de vontade Dentro de mim Tremenda E se você tiver Essa força de vontade Se você tiver aí Com seus 30, 31 anos 32 anos E bem fisicamente Porque eu não tava bem fisicamente, né? Até hoje, né? Eu sei que eu tenho Uma limitação física Né? É... Que de certa forma Lógico que Não vai mais ser Igual a antes, né? Mas Mas de certa forma Sim Te limita fisicamente, né? Só que pro outro lado Teu psicológico Né? Fica muito forte Então Então é É esse o recado Que eu queria deixar aí Pra quem Tá aí com 30 anos 31 anos 32, 27, 28 Né? Deixar Deixar a minha experiência aí Porque eu Né? É... Eu me formei Basicamente aí De 27 pra Pra 28 anos Né? E entrei no mercado Acirrado, competitivo Na época E... E a história, né? Profissional É aquela lá Que eu contei pra vocês Aí foi explosivo Tá? Porque eu sempre acreditei bastante Beleza? Essa aí é a mensagem Que eu queria deixar Viu, pessoal? Tiver mais dúvida aí Com... Com relação a... Com relação a... A esse tipo de assunto, né? Ou seja da... Ou seja a questão profissional Também aí Eu vou tentar ajudar Beleza? Um abraço aí Tudo de bom pra vocês Tô gravando aqui No fundo da minha casa Já é... Já tá tarde Da noite Né? Coloquei as crianças Pra dormir, né? Aí sobra um tempinho Pra gravar Eu não tenho gravado muito Sobre agronomia Porque eu tô no período Crucial É... Período aí De faturamento de produto E de entrega de produto De finalização aí Do número Do ano Então... É... A cobrança é enorme Nessa época do ano aí E por isso que às vezes Você chega cansado Igual eu falei Hoje feriado Eu tava trabalhando À tarde Né? Então... Pra vocês terem uma ideia aí Como é que funciona Né? A agronomia Então... Área comercial Principalmente, né? Que é a que eu... Que eu atuo, né? Porque você pode ser agrônomo E trabalhar em... Em diferentes áreas Dentro da agronomia, né? Só que no meu caso É isso aí Um abraço aí Boa noite Sucesso aí Pra todo mundo E quem tem... Quem deseja E quem almeja aí Seguir essa carreira aí Uma boa sorte